Qual foi a coisa que mais te incomodou, Tico, assim, que você falou, porra, como é que foram inventar isso de mito, que você mais ficou magoado, chateado? Maior fake news que você sofreu. A fake news que usam contra mim até hoje é essa coisa da Lei Rouanet, que é uma idiotice sem fim. Porque, em primeiro lugar, a Lei Rouanet não é crime se usar a Lei Rouanet, é o contrário. Claro que não. A Lei Rouanet é uma lei útil para a sociedade, ela precisa, obviamente, ser ajustada em alguns aspectos. Não privilegiar só determinadas pessoas. Há uma deturbação da Lei Rouanet. Mas é uma criminalização da Lei Rouanet. É, pois é. E aí, cara, na verdade, quando usaram isso contra mim, porque eu fui o primeiro artista a ser alvo dessa fake news. Entendi. Porque, na verdade, como eu estava me posicionando lá atrás, eu estava meio que sozinho, isolado. Tinha poucos artistas falando sobre esses temas, que hoje em dia são muito comuns. Tanto que o Sérgio chegou e falou, em 2010, ah, o Tico é um idealista, sempre fui um idealista. Sempre estive ao lado do coletivo, de achar que o coletivo é mais importante do que essa coisa individualista, de achar que, enfim, a gente tem que cuidar das questões do Brasil que são relacionadas à pobreza, à desigualdade, a questões que são coletivas. E isso, durante um tempo, não causava nenhum problema, nenhuma discussão, porque as pessoas não estavam preocupadas com isso. De 2013 pra frente, a pauta política tomou conta das redes, de modo em geral. E aí, como eu sou uma pessoa que já me posiciono, não agora, se você pegar meu DVD em 2004, você vai ver que eu já estou falando sobre isso. Se você pegar shows meus em 2002, você já vai ver que eu estava falando sobre isso. Então, assim, não fui eu que comecei a falar sobre isso. As pessoas é que começaram a prestar atenção sobre isso. E quando começaram a prestar atenção sobre isso, começaram, obviamente, a terem suas posições, que muitas vezes são posições que nem elas sabem exatamente do que estão defendendo, né? Porque as coisas vão sendo engajadas da forma como a gente falou aqui. Não que a pessoa não possa ter uma posição à direita, à esquerda, não importa. Numa democracia, você ser à direita é legítimo. Se ser à esquerda é legítimo. Se ser de centro, direita, seja... O que você não pode ser é extremista. É você querer eliminar o que pensa diferente de você. Ah, isso. Também acho que concordo. Esse é o grande problema. Você falou uma coisa muito importante. Não, é isso mesmo. É o que está acontecendo agora. É isso.